Música Salve galera, aqui quem tá falando é o Kaique Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal de Abaq Life, mano E no vídeo de hoje, galera, eu vou tá abrindo aqui caixas misteriosas, mano E eu já ganhei todos os prêmios, galera, então fiquem aí com o vídeo de abrindo caixa misteriosa Galera, tipo, eu ganhei todos os prêmios, mas não apareceu tudo no vídeo Eu vim aqui mostrar pra vocês, ó, que eu ganhei essa coroa aqui E ganhei outras coisinhas aí Então, mano, deixa muito like, galera, se inscreve no canal E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.